Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Continua sendo muito bom estarmos juntos aqui pela TV Sim, canal 16. Quero mandar um abraço especial, cidades vizinhas, alô meus amigos de Soretama, Rio, Bananal, nosso povo do interior aqui do município de Linhares e vários bairros aqui na região metropolitana do município de Linhares. Sejam todos muito bem-vindos. Minha gente, hoje aqui no nosso programa nós vamos bater um papo com o pessoal do DST AIDS para falar sobre os riscos que as pessoas correm. Muita gente, às vezes no carnaval, sai beijando todo mundo, fazendo sexo sem segurança, sem o uso da camisinha. Inclusive os meios de comunicação têm divulgado pouco esse problema da AIDS no Brasil e no mundo. E com isso a AIDS tem crescido muito nos últimos anos. Então você que está aí acompanhando o programa, não perca essa entrevista, preste atenção porque vai ser muito importante. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos os telespectadores que nos ajudam a fazer o nosso programa. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Já abriu o programa sobre isso. A água, a qualidade da água aqui no município de Linhares. Ontem à tarde eu recebi várias ligações no meu programa de rádio e aí eu abri o telefone. Deixei que as pessoas ligassem, deixei que as pessoas interagissem conosco falando sobre a qualidade da água que chega em suas casas. Minha gente, eu recebi ligação de todos os bairros da cidade. Todos os bairros da cidade entraram em contato conosco falando sobre a qualidade da água aqui no município. E infelizmente as notícias não são boas. Inclusive até a gente tem imagens, imagens da qualidade da água, da água que chega às nossas torneiras. Coloca na tela, coloca na tela. Olha bem, preste atenção você que está aí acompanhando o programa. Água amarelada. E essa água aí já é o final. Veja bem, já é o final. O telespectador que mandou esse vídeo para a gente diz o seguinte, Renato. Essa água já é o finalzinho do que tinha na caixa, na torneira. Então, antes era bem amarelada. Inclusive na minha própria casa, pode trazer para mim agora? Na minha própria casa, no domingo pela manhã, eu recebi uma água que eu fiquei assustado. Quando a água entrou dentro da máquina de lavar, sujou a roupa tudo. Uma coisa assim que deixa qualquer um arrepiado. Então, a minha preocupação é o seguinte, lavar roupa, tomar banho, nada disso. A minha maior preocupação, e eu acho que a preocupação da grande maioria dos pais e de todas as famílias aqui do município de Linhares, é com a água de beber. Porque a água do Saai sempre foi a água que cada cidadão linharense usa para beber. Inclusive, eu uso na minha casa para beber a água do Saai. Então, nos preocupa muito essa informação de que essa água está chegando com péssima qualidade nas torneiras. Inclusive, foi um debate na Câmara, nesta segunda-feira. Houve um debate muito grande sobre essa questão da água aqui no município de Linhares. Eu já conversei com o pessoal do Saai, nós buscamos uma resposta, eles não têm. Foi contratada uma empresa para resolver o problema e nós estamos aguardando. O que a gente quer, na verdade, é o seguinte, essa água é uma água que pode beber. A maior preocupação que nós temos é o seguinte, essa água, o cidadão, ele pode beber essa água? A maior preocupação que nós temos é essa, se o cidadão, se você de casa, pode ingerir essa água sem problema nenhum. Porque, inclusive, pessoas estão ligando, eu não sei se já é uma parte psicológica da coisa e tal, mas as pessoas estão ligando, Renato, está dando diarreia aqui, o pessoal da minha família, tem gente que está com dor no estômago, coisa e tal. Pode ser emocional, pode ser alguma coisa da própria emoção da pessoa, de, ah, estou tomando essa água, está me fazendo mal. Mas pode ser a água também. Então, isso nos preocupa muito. E nós temos hoje mais de 140 mil cidadãos aqui do município de Linhares que estão consumindo essa água. Alguns bebem, outros não. Quem pode pagar água mineral, compra água mineral e paga. E quem não pode? As pessoas mais simples e humildes do município. A nossa maior preocupação, e eu acho que o SAAI tem que ter essa preocupação, é com as pessoas mais simples e humildes, aquelas que não podem comprar água. Porque é um absurdo. As pessoas, elas não podem ficar reféns de um problema que o SAAI está demorando para resolver, porque não é um problema de agora. Esse problema é um problema antigo. Já tem mais de 60 dias que eu estou falando disso nesse tema aqui no programa. Tem mais de 60 dias que a gente tem falado, tem cobrado, né? Então, atenção SAAI, atenção responsáveis do SAAI. Gente, vamos dar um jeito nessa água. Traz alguma informação para deixar a população mais calma. Traz a... Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas a imprensa, ela só faz reclamar. Olha, o trabalho que nós estamos fazendo aqui na emissora, a Rede Sim, a TV Sim, ela tem feito um trabalho de ajudador do poder público. A gente passa as informações para o poder público. A gente... O Sim Comunidade, por exemplo, é um elo entre a comunidade e o poder público. Muitas vezes o cidadão comum, ele não tem acesso à administração. Então, usa a televisão e eu quero abrir aqui as portas, reganhar aqui as portas para você de casa que está aí acompanhando o programa. Pode mandar vídeo, pode mandar foto. O nosso zap é o 996-920202. O Sim Comunidade é para isso. 996-920202. Nós somos um ajudador da comunidade e, de certa forma, quando a gente leva essas demandas para a administração, a gente está ajudando também o poder público. Então, você de casa... Renato, tem uma cratera, tem um buraco aqui na minha rua. Renato, tem um lote aqui baldio, cheio de litro, que está proliferando o mosquito da dengue, coisa e tal. Faça a sua denúncia. Essa semana vamos falar sobre uns carros velhos que estão na rua. Inclusive, tem uma lei do vereador Tarciso Silva, quero parabenizar o Tarciso, uma lei que trata desse assunto, de retirada de carro velho da rua. Porque esses carros, eles acumulam água e traz prejuízo para várias famílias que moram ali. É foco de dengue, é criadouro de mosquito. Então, não pode ficar na rua, gente. Não pode ficar na rua. E se tem carro, faz a denúncia, manda para a gente, que nós vamos estar levando essas informações ao poder público. Está certo? Pode fazer a sua denúncia, porque a lei já existe. Inclusive, a Secretaria de Segurança do município, ela está se preparando para poder coibir esse tipo de prática. Então, nada de carro na rua. Minha gente, e o pessoal de casa? Você que está aí acompanhando o programa em casa, sua participação é muito importante. Cada um de nós podemos dar a nossa contribuição. De que forma? Verificando, checando o seu quintal, a sua casa. Pelo menos uma vez por semana. Dá uma olhadinha lá, se tem algum recipiente com água. A gente sabe que está chovendo pouco. Mas, muitas vezes, o orvalho vai enchendo o recipiente ali e tal. Plantas que guardam água. Fique atento. Não dê moleza para o mosquito da dengue. Quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes do dia. Você que está completando a idade nova. Que Deus lhe abençoe. Dando vida, paz, saúde, alegria. E eu quero falar dos aniversariantes famosos. Quem é que está aniversariando hoje? Vamos lá. O Lenine. O Lenine, completando 57 anos. Está aí na tela o Lenine. Cantor, compositor, fera, gente muito boa. Também a Paula Boulard-Marc, 49 anos. Linda, linda, linda essa atriz. Está meio sumidona, né? 49. Olha só como é que ela está bonita. O latino. Cantor latino. 43 anos. E por último, ela é maravilhosa. A Shakira. 39 anos. Cantora colombiana. Não parece que tem 39. É ou não é? Não parece que tem 39. Mas está muito bonita. E eu quero mandar um alô especial para você que é muito especial. Para você de casa, que interage, que participa do nosso programa. Para você que é a pessoa mais importante aí da poltrona. Ah, você está aniversariando? Vai mandando para a gente aí, pelo zap, a sua foto. Que a gente quer mandar um alô para você. 99692-0202. A Nancy L. Aparecida Rigoni. Ela mora no bairro Arassata. Aniversariando hoje. Que Deus abençoe. A Maria Ribete de Souza. 64 anos. Do córrego Dr. Jones. Está completando a idade nova. Alô, Maria. Um grande abraço. O Pedro Tavares. 78 anos. Do bairro da Conceição. Meus amigos do bairro da Conceição. Um abraço muito especial. A Carlinda da Silva, peão, 90 anos, lá do bairro Aviso. Vó Carlinda, um super beijo. Falando no bairro Aviso. Essa semana nós estivemos gravando o Eu na TV. Nós tivemos uma recepção tão bacana da Jaqueline, da família dela. Daqui a pouquinho eu vou colocar a foto deles aqui no programa. E também a Eliana, lá em Bebedouro. Eliana, um abraço muito especial. Obrigado pelo carinho aí, do atendimento que vocês fizeram conosco. O Valdemar Possato. O Vô Valdemar completa 81 anos hoje. Lá da Japira. Alô, comunidade da Japira. Um abraço muito especial. Meus amigos lá, dona Leonora, seu Eloy, ali na região da Japira. Todo esse pessoal bacana. Lá em Dr. Jones, quero mandar um abraço especial para o Chibut e a dona Marlene. Estou sempre acompanhando o Renatão lá, o Sim Comunidade. Muito obrigado. E a todo o pessoal do interior. Você do interior que está acompanhando o programa, manda zap para a gente. Manda foto para a gente. 996-9202-02. Vamos lá? Muita gente às vezes perde seus documentos. Muitas pessoas às vezes perdem seus documentos. E aí, não sabe como agir, né? Será que está onde meus documentos? Coisa e tal, tal e coisa. Eu quero dar uma dica para você que está aí acompanhando o programa. Para você de casa que nos acompanha. Os documentos encontrados que estão conosco aqui. Atenção. Ana Maria Souza dos Santos. RG Identidade da Ana Maria Souza dos Santos. E também do Anderson Mendes e Souza. Atenção. A Ana Maria e o Anderson Mendes. Vocês podem retirar esses documentos aqui na portaria da TV Sim, canal 16, aqui no Sim Comunidade, no complexo das emissoras de rádio e televisão aqui da rede Sim. Gente, olha, cronograma da dengue. Atenção, preste muita atenção. Dia 2, dia 2, né? Dia 2, hoje, em povoação. Atenção, nosso povo de povoação. Vamos abrir os portões. Vamos abrir as portas, as janelas. Vamos receber o nosso pessoal da dengue. Que às vezes eles estão fazendo aquela detetização. Aquela aspiração que eles fazem com o veneno contra o mosquito. E aí abre as portas, deixa tudo aberto aí, tá certo? E recebe as pessoas com carinho. Recebe as pessoas com carinho. Que estão trabalhando e é um trabalho muito bacana. E é preocupante, principalmente para as grávidas. Gente, quem está grávida hoje, as mulheres que estão perto de ganhar bebê ou que estão grávidas, estão preocupadas. Porque o zika e tantos outros problemas que estão surgindo aí com esse mosquito, esse maldito mosquito da dengue, que não é fácil. É uma luta difícil, porque muita gente deixa de fazer o dever de casa. Infelizmente. Vamos lá. Dia 3 em regência. Dia 3 em regência, amanhã. Dias 4 e 5. Alô, Pontal do Ipiranga. Alô, Seu Braz. Pessoal do Pontal aí. Atenção, gente. Gente, muito cuidado. Vamos ajudar o pessoal da dengue. Vamos ouvir o que eles têm para passar as informações, as instruções, para você se comportar da melhor maneira possível. E a gente exterminar esse mosquito sem vergonha, que é o mosquito da dengue, que traz muito prejuízo para o nosso povo aí. Tá certo? Você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, interagindo conosco, continue conosco. Em nome do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Daqui a pouquinho tem o quadro Solidariedade. Hoje nós vamos tratar de um assunto de um garotinho. O nome dele é Samuel. A mãe do Samuel é uma pessoa muito simples. Ela mora no bairro Jocaf e precisa de ajuda. O Samuca, ele nasceu, inclusive a gente tem preservado essas imagens de crianças e tal. O programa aqui não é um programa sensacionalista. A gente utiliza essa ferramenta que nós temos, que é a televisão, e eu faço isso no rádio também, para ajudar as pessoas. Ninguém está aqui para fazer sensacionalismo, trazer pessoas aqui com... Não. Inclusive a gente não faz imagem nenhuma sobre essas pessoas que têm problemas e que precisam da nossa solidariedade. Portanto, Samuca, o Samuquinha, é um garotinho especial, precisa de carinho, precisa de atenção. Leite. Minha gente, olha, pode mandar aqui para a emissora. Leite, qualquer tipo de leite. Não precisa ser leite ninho, não. Leite de caixinha, não tem problema. Ele toma legal. É a fralda, tá? G, fralda G, é para bebê, é leite. O que você puder ajudar, por favor, pode mandar aqui para a emissora. Ou então, manda pelo zap o seu endereço, que a gente manda apanhar. Ou então, liga para cá, 3373-2000, dá o seu endereço, que nós apanhamos aí na sua casa. O lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. De volta com o Sim Comunidade para toda a região. Olha, eu já falei aqui no programa, e o cachorrinho da gente, da família, faz parte, né? Faz parte ali, né? Eu já falo, já, cachorrinho da família, faz parte da família. Tem uma cachorrinha que está desaparecida? Eu falei ontem aqui no programa, e vou falar hoje. O nome dela é Sofia, tá? Se alguém achou essa cachorrinha, está na tela aí, ó. Está aí na tela, Sofia. Olha que coisa mais linda, Sofia. A família que perdeu essa cachorrinha, Você já imaginou o que as crianças, o que a família sente ao ficar longe de um animalzinho tão bonitinho? Está acostumado todos os dias ali, abraçar e tal, não sei o quê. A Sofia, ela está desaparecida e tem recompensa. Tem din-din para quem der informação aí. Anote o telefone 996-004403. 9-9600-4403. Tá bom? É a Sofia. Sofia? Se alguém encontrou a Sofia, dá um toque aí para a gente. Pode ligar aqui para a emissora também, 3373-2000. Ou então para o celular 996-004403. Eu quero mandar alô aqui no nosso programa para a galera que interage, que participa conosco. Fotos do zap, enfim, para todos que estão participando do programa. Falando no zap, 996-920-02-02. 9-9-6-920-02-02. Manda aquele alô para quem você quiser aqui no nosso programa. Tá certo? Quero mandar um alô especial para essa família bacana. Coloca na tela para mim, coloca na tela aí. Essa família bacana aí, ó. O Aleph, a Jaqueline, o Alessandro ali de amarelo, a Maria Vitória e a Kaliene. E Kaliene, gente boa para a Dedéu. Essa galera é toda lá do bairro Aviso. Tomei aquela água geladinha na casa do meu amigo Alessandro e a esposa, a Jaqueline, que está com o rapaz ali, aquele lourinho no colo, o Aleph. Um abraço muito especial para vocês, Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. São telespectadores assíduos do nosso programa. Eita, nós! Quero mandar um alô também para a Eliana, lá de Bebedouro. Olha na foto, ela guarda um porta-retrato, inclusive na época de campanha, né? Campanha eleitoral que eu tive na casa dela, eu tirei foto. Olha só que legal, ela guarda o porta-retrato com a foto minha lá. Ela falou comigo que não fica nem um rato, nem uma barata. Todo mundo sai correndo de lá. Também a Priscila, do bairro Interlagos. Alô, Priscila! Olha só o cabelo da Priscila, o que é isso? Cheio de espanampampam. E também, por último, a Marilza, do bairro Nova Esperança. Alô, Marilza, um ótimo dia para você. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Seja muito bem-vinda, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós aqui da TV, sim, desejamos de coração. Minha gente, eu quero falar para vocês, eu quero falar para vocês de uma situação bem difícil, né? Hoje, se nós temos um filho que é normal, já é complicado. É complicado, principalmente para as pessoas mais simples, cuidar da alimentação, cuidar dos medicamentos e tal. E quando a gente tem um filho especial, então, aí as coisas ficam mais difíceis ainda. E quando isso é para uma pessoa simples, humilde, uma pessoa comum do povo, que precisa de ajuda, às vezes, muitas vezes, aí as coisas se tornam mais complicadas ainda. Por isso que eu quero que você preste atenção. É, você de casa, você aí da poltrona. Preste atenção nessa entrevista, nesse papo que eu estive na casa do Samuca e falei com a mãe dele, a Lucinéia. E eles precisam muito da nossa solidariedade. Minha gente, eu sei que às vezes é difícil, é difícil para todo mundo. Está difícil para mim, está difícil para você, está difícil para todo mundo, mas ajude, participe conosco, ligue para cá, 3373-2000. Preste atenção nessa entrevista que eu fiz com a Lu. E hoje no quadro Solidariedade, eu estou aqui na casa da dona Lucinéia, sofazinho vermelho, bonito. E a dona Lucinéia, ela esteve na emissora, nos procurando, ela, o filho dela, o bebê, qual o nome dele? Samuel. Samuel. O Samuel, quantos meses, Samuel? Ele está com um aninho e um mês. Um aninho e um mês. O Samuel é um garoto especial. E aí a gente veio aqui para ajudar, porque a dona Lucinéia está passando assim por muitas provações, por muita dificuldade. porque esse bebê é um bebê que precisa de um carinho assim especial, uma atenção especial. Por isso, nós estamos aqui para ajudar. Dona Lucinéia, de que forma a gente pode ajudar a senhora? Pessoal de casa, quem está acompanhando a gente, de que forma pode ajudar? A gente dá sim com leite, alimento, pláudas. O leite dele é um leite especial ou não? Não. Não. É o leite, qualquer leite, leite ninho e tal. É, leite ninho. Ninho que usa, né? Então, pessoal de casa, gente, quem puder ajudar, Samuel tem um ano e um mês. É um garotinho especial. A mamãe, a dona Lucinéia, precisa de carinho, precisa da nossa atenção. E você pode ajudar, né? Pode ser com leite, pode ser com alimentos. Isso, para a família. Da forma que você quiser. Eles moram aqui no bairro de Ocaf, tá? E a gente está com o nosso programa hoje. Nós viemos aqui só para poder tentar ajudar no quadro Solidariedade. De que forma você pode ajudar? 3373-2000. O nosso WhatsApp é o 996-92-0202. E também procurar a recepção da emissora ou então entrar em contato com a dona Lucinéia. Tem um telefone, dona Lucinéia? Tem de cabeça? Tem. Então, vamos lá. É 998-998-56-2007. 56-2007. Vamos repetir? 998-998-56-2007. 998-56-2007. 508-56-2007. Hoje, no quadro Solidariedade, nós estamos aqui na casa da dona Lucinéia, mãe do Samuca de um ano e um mês, sapeca, bagunceiro. A gente não pode... Você está gostando, você está rindo aí, né? Como é que é o nome dela? Ela, hein? Ela está rindo aqui. A gente não pode mostrar porque ele é um bebê, né? A lei não permite, mas nós gostaríamos muito de pedir a sua ajuda, a sua solidariedade. Você de casa, que está aí acompanhando o programa, ajudar a dona Lucinéia e esse garotão, né? Que acabou de receber um beijo aqui. É um beijo gostoso aqui. Pessoal de casa, vamos ajudar no quadro Solidariedade. Olha, cada um de nós podemos fazer alguma coisa. Você pode fazer. Então, quem quiser nos ajudar, quem puder nos ajudar, liga para cá. Nosso telefone é o 3373-2000. Ou ainda, você pode mandar um zap com o endereço que a gente apanha aí na sua casa. Vamos ajudar o Samuquinha. Durante essa semana, a gente vai estar fazendo uma campanha para dar aquela força para esse garoto aí. Tá bom? Sua ajuda vai ser muito importante. Um lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você já tem o seu plano de saúde? Ah, Renatão, ainda não tenho. Então, não perca a oportunidade. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É nosso, é da nossa cidade. Atende a você com muito carinho. Você tem um hospital Rio Doce e uma rede inteira para fazer exames, consultas, tá? Da forma que você quiser. Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Olha, eu quero falar da galera que está aniversariando hoje. Pessoal do Facebook que interage com a gente. Quero mandar um abraço muito especial à Ângela Wagner. Alô, Ângela, parabéns para você, está aniversariando hoje. Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde. Também o Davi Guilherme, né? Davi ou David? Ficou aí, acho que é a Davi. Também a Brenda Comete, a Brenda. A Fátima Cirtoli. Silvana Silva. Galera do Facebook que está interagindo, estão completando. Idade Nova hoje. Também a Adriele de Jesus. O João Henrique Santos. Olha o João aí, ó, na tela. Também a Mônica Monteiro, tá? O Paulo Roberto, Zanon. E por último, o José Rildo. Olha o DJ aí, ó. Eita, nós. Então, a galera que está completando Idade Nova hoje, parabéns, felicidades. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, dando paz, amor, alegria. É o que todos nós, aqui da TV, sim, desejamos de coração. Minha gente, o negócio é o seguinte. Quero mandar alô para a galerinha que está interagindo aí pelo nosso zap. 996-920202, Tayroni e Mirela. Eles são lá do Barra Viso. Está aí na tela, ó. Olha a dupla aí, ó. Eita, nós. Alô, meus amigos do Barra Viso. Obrigado aí. A audiência máxima do nosso programa aí no Barra Viso. Também o Júlio César. Júlio César. Também do Barra Viso? Que isso? Rapaz, o Barra Viso invadiu o programa hoje. Show de bola. Falando em invadir, pode invadir. Pode, né? Pode interagir conosco aí. 996-920202. Você usa e abusa aqui do nosso programa, tá certo? E eu preciso de ajuda. Atenção, comunidade. Atenção, meus amigos aí da comunidade. Vamos ajudar a trazer as demandas para a gente aqui. Renatão, olha, eu tenho um problema aqui na rua, coisa e tal, tal e coisa. Eu tenho um buraco imenso aqui. O que você precisar da nossa ajuda, colaboração aqui da emissora, nós estaremos aí para cobrir e para dar aquele apoio especial para a comunidade, tá bom? Esse é o nosso dever. Foi para isso que o programa foi criado. Por isso, nós nos colocamos à disposição. Eu quero mandar aquele alô especial para todo o pessoal que está participando do programa aí. E você é do interior, você é da cidade, aonde quer que esteja. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho, vamos trazer aqui imagens do Carnaval de Vitória. A Rede Sim, é, a Rede Sim, transmitiu para o Brasil e para o mundo a festa do Carnaval em Vitória, que foi nesse último final de semana. Show de bola. E você vai acompanhar todas as imagens aqui no nosso programa. É rapidinho, é pá e bola. Daqui a pouquinho, eu estou de volta. Há uns dois meses, nós estamos sem o TIM, aqui no município de Linhares. A gente não sabe, de onde que vem a verba, está faltando verba. A gente sabe que o Hospital Rio Doce tem vivido momentos difíceis, só do governo do estado, uma grana preta, tá? O hospital deixando de receber, enfim. Só quem sabe a falta da UTIM, a UTIM é aquela unidade intensiva para beber, né? Só quem sabe, a falta que faz é quem vai levar a esposa para ganhar neném, né? Para ter o seu parto e aí, de repente, precisa. Aí tem que levar para Colatina, para Cachoeira, para outros lugares. Mas, infelizmente, tá? Infelizmente, nos deixa muito triste o descaso que as autoridades estão tendo com o Hospital Rio Doce. O hospital tem sofrido muito, né? São mais de 4 milhões de reais que o hospital está deixando de receber, só do governo do estado. E o hospital está vivendo do jeito que dá, né? Aí tem que cortar alguns serviços. E, infelizmente, há 60 dias a UTIM do Hospital Rio Doce não funciona. Nosso governo do estado ainda não repassou o DIN DIN para poder ajudar o hospital. Bom, eu quero mandar um abraço especial para a Clara. A Clara está interagindo conosco. Ela mora no bairro Interlagos. Olha a Clara na tela. Eita, nós dentro do carro, hein? Criança dentro do carro é bom demais, né? Faz uma lenha. Deixa lá. Deixa lá, papai e mamãe. Pode deixar dentro do carro, brincando. A Clara do bairro Interlagos, um beijo muito gostoso. E para todos que estão interagindo aí com o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então para os eventos. Eu quero falar dos eventos. Atenção, pessoal de casa. Várias programações para essa semana, inclusive do pessoal da comunidade Xalão, né? A nossa igreja, a Segunda Igreja Batista, vai estar fazendo um congresso só com adolescentes e jovens. Vai ser show de bola durante todo o carnaval. Eu, inclusive, faço parte da coordenação e vai ser super bacana. Poder falar, assim, a linguagem dos jovens, principalmente dos adolescentes. É um congresso para os adolescentes. Legal? Show de bola. E várias igrejas aqui do município estão fazendo. Vamos lá. Magrão Acústico vai ser na terça, tá? Terça do Caranguejo. Vai ser nesta terça-feira no restaurante João de Barro, no Três Barras, né? Você não pode perder. A partir das 19 horas, está aí na tela o Magrão. Também, Festa do Padroeiro São Braz, na paróquia Bom Pastor, no bairro Interlagos, do dia 31 até o dia 3 de fevereiro. Até o dia 3, você não pode perder. Também, Reggae Rock em regência. Vai ser no dia 7 de fevereiro. Logo após, tem a apresentação do tradicional trio Fubica, com a participação da banda De Bandeja. Meu amigo Dinho, um abraço muito especial para vocês aí. Pessoal que se amarra. Muita gente que de Linhares foi curtir o carnaval no sambódromo, né? O sambão do povo, lá na nossa capital, lá em Vitória. E aí, nós temos aqui detalhes de tudo o que aconteceu do nosso carnaval capixaba. Preste atenção. O carnaval de Vitória foi abrilhantado ainda mais com a transmissão da Record News e Record Internacional. De todos os ângulos, pode-se acompanhar cada detalhe dos desfiles das escolas de samba, tanto do grupo de acesso, quanto do grupo especial. Pela primeira vez, uma emissora de TV levou para todo o Brasil e para o exterior, o carnaval de Vitória, que é considerado o terceiro melhor do país. Centenas de profissionais, várias câmeras e, claro, o povo capixaba aproveitando o melhor do carnaval do Espírito Santo aqui no sambão do povo. Além de milhões de brasileiros que acompanham a transmissão ao vivo pela Record e mais 150 países pela Record Internacional. Milhares de fulhões agitavam as arquibancadas e acenavam para as equipes da Record News mostrando o carinho do povo capixaba. O diretor da Rede Sim e Record News do Espírito Santo, Rui Baromeu, falou da importância da comemoração dos três anos da marca, agregado à festa do carnaval transmitido para o mundo. Isso para mim é muito importante, estar marcando com a Rede Sim, esse produto que vai destacar o Espírito Santo no país e no mundo. nós estamos indo para 152 países através da central da Record News Internacional. Então, é um momento de alegria, comemorando com vocês, que é a nossa equipe, dizendo a vocês, meu muito obrigado a todos e ao Espírito Santo. O diretor de jornalismo ressaltou que a qualidade é o principal fator para que a Record News projete o Estado e mostre o que o capixaba tem de melhor. O evento está sendo transmitido em alta definição para todo o Brasil, com todo o profissionalismo, com grandes comentaristas, grandes apresentadores, com uma equipe de repórteres muito boas, cinegrafistas, enfim. Está dando tudo certo, está sendo um grande espetáculo, que vai, acima de tudo, projetar o Espírito Santo a nível nacional e internacional. Em meio ao povo, o prefeito de Vitória acompanhou de perto o desfile da Escola de Samba Unidos de Cucutuquara, que homenageou a cidade e exaltou o trabalho dos profissionais da Record News. É uma emoção muito grande, um desfile lindo, transmitido por vocês, para o Brasil e no mundo. O Carnaval do Brasil começa aqui com esse desfile maravilhoso, sambão lotado, muita paz, numa das cidades mais lindas do mundo, com desfile lindíssimo para todo o Brasil e para o mundo através da Record. O prefeitão estava suado ali, hein? Dançando ali, aproveitando o Carnaval. Bem, galera, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Nesta quarta-feira, a partir das 5h45, na parte da tarde, todo mundo sabe que na quarta-feira, nosso programa é a tarde, às 5h45, nós estamos de volta. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, pessoal!